Música Boa noite, dia 8 de junho de 2023, programa Conexão Armênia número 75 E esta semana estamos próximo do dia dos namorados aqui no Brasil Então para começarmos um programa no clima romântico Vamos ver este lindo videoclipe que fala de amor Música 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 Esta semana que passou, Yerevan teve a oportunidade de celebrar mais uma vez Yerevan Wine Days São os dias de vinho da cidade de Yerevan, a capital da Armênia Onde durante três dias as ruas da capital ficam fechadas, sim, uma parte das ruas da capital Ficam fechadas para passagem de carros e dos dois lados é feito um festival Onde a maioria das vinícolas da Armênia tem a oportunidade de expor os mais distintos rótulos de vinho Sabores e aromas E vira uma festa e vira uma festa mais ou menos igual uma Oktoberfest aqui aconteceria em Blumenau Acontece em Yerevan só que de vinhos Olha só que loucura que é esse festival Se você tiver a oportunidade de ano que vem programar uma viagem para a Armênia e gosta muito de vinho Essa é a semana de junho que vale a pena estar lá Música 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 Vamos dar uma olhada o que aconteceu em Artsakh esta semana Já são 177 dias de bloqueio Onde a população armênia que vive na República Independente de Artsakh Se encontra bloqueada do resto do mundo O governo do Azerbaijão fechou a única estrada que ligava a República de Artsakh com o resto do mundo Colocou um posto de fronteira onde agora os cidadãos de Artsakh precisam apresentar Uma documentação para entrada e saída Na verdade os cidadãos de Artsakh que estão na Armênia não podem voltar para Artsakh E muitas famílias estão separadas das suas crianças 177 dias Você conseguiria deixar seu filho de 8, 9 anos sozinho em casa por 7 meses? Pois é, esta é a realidade que o governo do Azerbaijão está submetendo a população armênia Que vive nas suas terras milenarmente ancestrais Ninguém faz nada O Tribunal Internacional de Justiça já condenou Já ordenou a abertura desta estrada O Azerbaijão simplesmente ignorou E assim caminha a humanidade Vamos ver quais são as últimas notícias de lá Neste dia de proteção à criança Em Artsakh, 30 mil crianças estão sob bloqueio do regime ditadorial do alieve do Azerbaijão por 172 dias Veja alguns dos impactos do bloqueio na vida dessas crianças Elas estão privadas do direito à proteção Do direito de viverem com suas famílias Do direito de se desenvolverem de forma física, mental e espiritual Do direito de manter em sua saúde Do direito a uma alimentação adequada Do direito à educação Do direito à proteção a qualquer tipo de abuso Eles só querem viver Em suas próprias casas Com a proteção de seus direitos Lutemos pelo direito das crianças Boa, é o dia de hoje E assim como um tipo de abuso A CIDADE NO BRASIL O programa de hoje vai trazer muitas realidades para vocês. Ano passado, o Conexão Armênia teve a oportunidade de ir visitar terras ancestrais armênias que hoje fazem parte da Turquia. São terras ocupadas. Hoje, um vilarejo, por muitos anos, grande capital de toda aquela região, de todo aquele reinado, chamada Ani. Ela é conhecida como a cidade das mil e uma igrejas. Vocês vão ver, hoje só existem as ruínas. É uma cidade bem próxima da fronteira da Turquia e da Armênia. Essa cidade hoje fica no território turco. Ela está praticamente separada por um rio da fronteira da Armênia. Para chegar lá, um Armênia normal não pode ultrapassar a fronteira Armênia-Turquia. As fronteiras estão fechadas para circulação. Eu tive que ir até a Geórgia. Da Geórgia, passar para essa cidade. Foi um caminho incrível, porque cada vez que eu passava na estrada, eu via uma placa que me remetia a recordações de nomes falados pela minha família. Erzurum era uma região muito famosa da Armênia, antigamente. E hoje a placa continua lá, o nome continua o mesmo. Você chega no vilarejo de Ani e você pode ver aquelas ruínas. Infelizmente, a grande maioria dos vilarejos que estão distantes das capitais, não só na Armênia, não só na Geórgia, mas também na Turquia, ficaram em estado de vilarejo mesmo. Eles não se desenvolveram, o governo não investe em levar desenvolvimento para esses locais. É um local histórico que hoje só tem cabra, pasto e, desculpa dizer, um perfume cocô-chanel por todas as ruas. Bom, para nós tem um valor histórico incrível e cada vez que um armênio consegue chegar lá, põe o pé lá e entra pelas muralhas da cidade, Cidadel de Ani, é uma emoção maravilhosa. Foi por muitos anos a capital, inclusive quando o reinado de Bagraduni era naquela região, a dinastia de Bagraduni foi extremamente dominante. Toda a região da Armênia, Pérsia, reinado da Cilícia e hoje eles estão impressos, os símbolos de leão que eles tinham naquela época estão impressos por todas as partes naquele pedaço ali de terra. Vamos comigo conhecer a Ani. Eu vou mostrar para vocês como está hoje e aí quero mostrar um projeto incrível que um rapaz chamado David Armênio fez, recriando com o computador, como era a cidade de Ani antes dessas ruínas. Então vocês vão conhecer como é hoje e vão poder entrar comigo pela história e imaginar como era essa cidade medieval que viviam os armênios naquela época. Embarque comigo nessa viagem. Bom dia e hoje deu a loucura. Nosso guia aqui falou que vai nos levar à fronteira com a Turquia. São 40 quilômetros desse vilarejo da Marca e a gente vai cruzar a imigração. Vamos ver como é feita a imigração de carro para quem vem da Geórgia. Claro que eu não posso filmar nada lá, mas do lado de lá são as antigas terras dos nossos antepassados armênios, ocupada pela Turquia hoje. O dia vai ser interessante. Bom, isso aqui é todo caminhão esperando na fila para entrar na fronteira da Turquia. Trazendo mercadorias da Geórgia, levando e trazendo. Olha ali, as pessoas que estão no Brasil tem isso. Vamos ver como é que é a alfândega deles. Agora falando sério, é uma fila interminável de caminhões. Diz aqui o nosso guia que leva quase 5 dias para eles, para poder entrar na fronteira. Então, essa estrada de ferro foi feita pela Turquia há uns 12 anos atrás e ela liga a Geórgia a Turquia, fazendo com que todas as mercadorias passem por dentro da Geórgia e sigam para a Turquia e para o Azerbaijão. Aqui nós estamos a uns 5 ou 6 quilômetros da fronteira, mas ela corta uma grande parte da Geórgia. Aqui nós já estamos em uma zona neutra e lá no fundo você já vê as bandeiras. Aqui todo mundo se conhece. É incrível. Ao fundo, a gente já vê as bandeiras da fronteira. Não vou poder filmar chegando lá perto, porque quando a gente estava passando da Armênia para a Geórgia, o cara me fez apagar todos os vídeos. Pegou meu celular, até pensei que eu ia perder tudo que eu tivesse filmado. E cismou que eu estava filmando todas as atividades deles lá. Vejo vocês do outro lado, em Ardahan. E depois de dirigir mais ou menos 100 quilômetros após a fronteira da Turquia, a menina quis esvaziar minha bolsa para ver o que tinha dentro. Todo mundo ficava olhando o passaporte, apesar de ser brasileiro, tem o sobrenome Armênio. Perguntavam o que eu vinha fazer. Turismo. Bom, dirigimos 100 quilômetros pela Armênia Histórica, com essas terras que não tem quase nada, apenas alguns vilarejos. Alguns vilarejos bem mal cuidados e tem mesquitas. Chegamos no entroncamento, que a gente tem que escolher se a gente vai para Gars ou se a gente vai para Akihaka. E nós vamos seguir o destino para Gars. E nós estamos a 30 quilômetros de Armênia. Assim que a gente chegou no perímetro de alcance, a rádio começou a falar em Armênia. Lá, o sinal do celular pega o chip da Armênia e não dá de funcionar. É tudo muito incrível, porque somos separados apenas por uma fronteira. Metade de Anin estoura do lado de lá. Os russos tomaram e a outra metade veio para o lado de cá. Por isso existe uma música que canta que Anin está tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Aqui a gente chega no vilarejo de Anin, que é uma bandeira grandona que é aqui. Anin possui mais de 1.600 anos e era uma cidade medieval. Estava situada em diversas rotas comerciais da seda e cresceu para se tornar uma cidade murada, que no seu auge no século XI tinha uma população de 100 mil habitantes, muito maior do que Londres naquela época. Eu me sinto muito emocionada de estar aqui. Estou a ver isso nos livros de história da Armênia. E saber que estou pisando na terra dos meus antepassados. Me enche de energia, um pouco de revolta, muita dor e uma sensação de medo, inclusive. Sinto que do lado de cada fronteira, os meus genes de sobrevivência são ativados de uma forma ancestral. Eu preciso de uns momentos para mim mesma. Me afasto do guia. Algo ali atrás tem a bandeira da guia flamulando. Como quem diz? Marcando território. Vou lembrar para vocês quem é que manda aqui. O guia falou que essas ruínas de Ani são o maior cartão postal de turistas da Turquia. Gostaria muito de saber qual que é a história que eles contam. O turista que vem aqui pensa que isso aqui é o quê? Foi feito por quem? Pelos tempos? Será que eles mencionam os armênios? Duvido. Duvido de verdade. A versão contada por eles é de grande curiosidade para mim. Vou mostrar para vocês as cavernas que também tem aqui. A versão contada por eles é de grande curiosidade. Ela era a entrada do forte e aqui em volta eram todos os muralhas da cidade. Foi a única cidade da Armênia que tinha dois muros. Ela era cercada por dois muros para que, caso o inimigo não conseguisse adentrar na primeira passada, ele se preparasse para uma outra murada. Então, era uma cidade praticamente difícil. Ela está assim, não por destruição dos muros, mas sim por um terremoto muito forte que aconteceu. Nós estamos em uma área totalmente sísmica, são relatores mecânicos. E esse terremoto fez com que se destruísse uma boa parte do que tinha aqui. Vamos agora entrar no forte. E esse terremoto fez com que se destruísse uma boa parte do que tinha aqui. E esse terremoto fez com que se destruísse uma boa parte do que tinha aqui. E esse terremoto fez com que se destruísse uma boa parte do que tinha aqui. Mesmo possuindo duas muralhas, Ani foi conquistada centenas de vezes. Imperadores bizantinos, turcos otomanos, armênios, curdos nômades, georgianos e russos disputaram essa área, atacando e perseguindo repetidamente os moradores. Até que ela foi atacada pelos mongóis em 1236 e ainda mais destruída pelo terremoto em 1319. Infelizmente, essa grande cidade caiu em ruínas. Do outro lado podemos ver uma bandeira armênia. E aqui, uma bandeira da Turquia, uma olhando para a outra. Aqui na entrada, tem uma cafeteria, o pessoal senta e fica olhando para o nosso forte. Souvenirs são só para as queridas de Ani. E o nosso grande querido, o Sr. Sarkis, que é o Santos Medito Brasileiro. Presente em todo lugar. Então, essas são as muralhas da entrada da cidade de Ani. Como eu expliquei, tinha dois muros, a primeira e a segunda. Por incrível que pareça, aqui na porta tem um símbolo da revitalização de trabalho que está sendo feito nessa região, pelo nome de Raidar Aliev, as minas de Ani e a União Europeia. Bonito. Bom, vamos entrar pelos gates de Ani. Essa é a primeira muralha e essa é a segunda. Nós vamos traspassar e entrar pela cidade de Ani. Ani é considerada um dos berços da civilização, pois testemunhou 23 civilizações e dinastias ao longo dos séculos. E as muitas igrejas remanescentes são fascinantes, mesmo em seu estado de ruínas. Aparentemente, apenas uma pequena parte da cidade foi descoberta e o resto ainda está enterrado, que foi engolido pelo vale. Esses são os escassos restos da igreja de São Gregório de Gaguic, uma estrutura construída entre os anos de 1001 e 1005. São todos pedaços de rádicares, as pedras de cruz, detalhadas pelos alunos. Encontrei várias caminhadas por aqui. Com as escrituras, todos os sinais mostram que a nossa civilização era dona desse pedaço. A metade da igreja que caíram, supostamente, como a gente viu ali na entrada, o símbolo que fala aqui, a Fundação Alieve, junto com a Fundação Europeia, vão refazer isso daqui. Só se for para eles se apoderarem e apagarem totalmente os traços da arminidade e dizerem que isso aqui sempre foi dos avós deles. Não duvido nada. A gente não sabe se fica feliz ou triste pela manutenção dos nossos monumentos. E ali embaixo, mais cavernas. Aqui era o ramam. Era onde eles tomavam os banhos quentes. Foi construído no século XIII. E aqui são os diferentes quartos. Onde era o quarto de se trocar, o quarto quente, o quarto onde esquentavam as águas que vinham do rio lá de baixo. Essa é a estrutura arquitetônica da grande maioria dos fortes armênios, que eram em dobro de colinas, perto de uma água de rio. Eles já tinham, naquela época, dominado como fazer o encanamento para trazer essas águas aqui para cima. Quando vieram as formas circulares, eram os jacuzzes deles. E aqui nos deparamos com a igreja de São Gregório de Onentes de Tigra, que foi construída em 1215, antes dos saques mongóis, a cidade. Ela é linda. Ela tem a águia com as uvas na boca. Ela tem diversos símbolos armênios talhados do lado de fora. Temos símbolos da eternidade armênios. E a gente vai entrar. Vamos ver em que estado está essa igreja. Pelo jeito aqui, a forma como eles fecharam, sem conservação, sujo. O tablô onde deveria estar a explicação da igreja não tem nada. É uma falta de cuidado absurda. Tampinha de garrafa. Não vou nem mostrar para vocês os bichos que tem jogados. Isso aqui são tumbas. As tumbas pequenas, né? As tumbas de bebê, os armênios acreditavam, os nobres, que colocar essas tumbas na porta da igreja facilitava a entrada das pessoas para que elas soubessem qual caminho que elas têm que ir. Além disso, eles acreditavam que pisando em cima das tumbas deles, você estaria ajudando eles a se redimirem de sua culpa. Tudinho aqui na porta da igreja, escrito em armênia. Pinturas ainda da época bizantina, que eram feitas com a tinta natural da casca de romã e da casca de nozes, e por isso que elas se conservaram por tanto tempo. Vamos ver como está lá dentro. Cheio de pinturas. Nossa, são pouquíssimas as igrejas aqui, até mesmo na região da Alenha, que ainda tem essas pinturas nas paredes. Achei um tabu. Eu tenho que entrar lá fora. Então, o tabu fala que essa igreja foi feita por um mercador, chamado de Cranjones, que foi completada no ano de 1915. Ela foi dedicada ao São Gregório Iluminador. Aqui, nas paredes, existem desenhos de temas principais que contam como foi a história do São Gregório Iluminador. Veja ali ele sendo jogado no poço. Depois, ele rezando em cima do rei dertado, que tinha ficado doente. Ou seja, aqui são todas ilustrações que contam sobre sua vida. Olha ali, o símbolo dos tapetes armênios. que agora está super na moda, nas maiores passarelas de Milão, que já existiam aqui desde 1213. um o o a a a a a a a Amém. 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 E ali a gente tem um posto de fronteira onde ficam os aménios e a bandeira da Rússia. E a abelha que está me rondando. Gente, os armênios tem que ter pernas fortes, vou mostrar pra vocês que o caminho pelo qual a gente está andando não é a perna de uma pessoa normal que anda na cidade nem com salto e nem com havaianas, olha isso. E essa é a ilha de uma mãe que na verdade, como os armênios se privaram dela, foram pra cidade de Gyeonggi e lá construíram a réplica. A igreja que nós visitamos na cidade de Gyeonggi é simplesmente uma cópia desta. A construção desta catedral começou no ano de 1989 pelo King, pelo rei Sampak II, foi o mesmo que construiu a cidade de Ani. E ela foi terminada durante o reinado da rainha Tatra Mídia, esposa do rei Gavik. Essa catedral foi dedicada à Virgem Maria e foi o trabalho do Dertad, aquela pessoa que restaurou a cúpula da igreja Hagia Sofia em Constantinopla. Em 1064, o Sejunk Sultan Al-Parslan conquistou Ani e a catedral foi convertida a uma mesquita, sendo renomeada como Fethi Kami. Bom, sua primeira reza de sexta-feira foi feita aqui. Vamos ver se ela tem mais cara de mesquita ou mais cara de igreja. Como sempre, onde eles conquistam, eles transformam. Os armênios, aonde eles vão, eles recriam sua história. Olhem a beleza dessas colunas. Vamos conhecer a catedral. Ela foi batizada em homenagem à Maria e tinha uma cúpula de 38 metros de altura, que também foi destruída no terremoto. Pelos arcos elevados e colunas altas e estreitas, eles dizem que ela ajudou a inspirar o movimento gótico, aquele que predominou as maiores catedrais medievais do norte da Europa. Em 1064, ela foi convertida em mesquita e sempre que os cristãos retomavam o controle da cidade, ela era convertida em igreja. E ficou assim, mudando de mesquita para igreja ao longo dos anos e das guerras. A cruz armênia de pedra. Isso aqui, não conseguiram apagar. A gente veio caminhando lá da igreja e chegamos num site de escavação arqueológica, que diz proibida a entrada. Mas como meu guia também é um armênio como eu, ele não escuta muito seus proibidos. Vai saber o que tinha por aqui. Ali me parece mais um banho de sauna que eles usavam, mas, enfim, é muito interessante sentir a energia desse lugar, porque é um lugar que tem muita história. Cada pedra que você encosta aqui, viu e testemunhou quantas coisas. De acordo com o jovem Davi Sarkisian, ali era assim. Música 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 O programa de hoje leva vocês por diversas viagens. Falando nisso, se você gostou do que você viu, você tem que aproveitar e embarcar conosco para a Armênia em agosto desse ano. O programa Conexão Armênia vai levar um grupo por 13 dias e nós vamos conhecer cada cantinho secreto deste país. A Armênia é uma grande oportunidade para você porque é um país exótico, poucas pessoas no Brasil conhecem, ainda é barato para os brasileiros, a moeda no real vale muito mais na Armênia, não precisa de visto, primeiro país cristão do mundo, cheio de vinícolas, gastronomia, qualquer comida que quando você passa na rua, na porta do restaurante, você faz igual pica-pau, fazia assim nos desenhos dele, você quer entrar. E é um país que remete sensações de Europa, mas ainda muito do Velho Oriente. Então, é algo assim, você não tem oportunidade de ver sempre com alguém que conhece a sua língua. Nosso grupo sairá daqui na primeira semana de agosto e em 13 dias você vai viver uma viagem inesquecível. E fica aqui o convite para que você vá com a gente para a Armênia. Informações aqui embaixo. Espero você! Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. Inscreva-se! Inscreva! Inscreva! Inscreva-se! E no programa de hoje, a Marcela Sousmeyan, que sempre fala de tendências, moda, gastronomia, descobriu uma pérola de um perfumista armênio que tem um dos perfumes mais caros do mundo. E hoje ela vai mostrar isso pra vocês. Acho que a gente devia levar esse perfumista lá pra Ani, borrifar nas ruas da cidade. Com vocês, Marcela Sousmeyan. Vai contar os segredos dessa Maison Francis Kourtian. Oi! Adorado por celebridades como Rihanna e por uma legião de fãs do TikTok, o perfume do momento é de criação de um armênio e é definitivamente o cheiro da geração Z nos últimos tempos. Batizado de Baccarat Rouge 540, o perfume em questão é uma criação da francesa Maison Francis Kourtian, com a Baccarat em celebração dos 250 anos da fabricante de cristais. Lançada em 2015, a fragrância foi pensada para aceluar uma assinatura do lobby do Baccarat Hotel, um clássico da hotelaria nova-iorquina na 5ª avenida. Na época, ela esteve disponível em edição limitada para a venda de apenas 250 frascos. Porém, a repercussão foi tamanha que o perfume logo entrou para o catálogo permanente da Maison Francis Kourtian. Marca homônima do perfumista e empresário, que é filho de Armênios, muito conhecido por criar a fragrância masculina Le Meil para Jean-Paul Gaultier em 1995, que se tornou um dos perfumes mais vendidos do mundo. Além desse best-seller, Francis criou perfumes para empresas como Elissa Abe, Burberry, Nina Ricci, Narciso Rodrigues e Elisabeth Arden. E olha só que curiosa a biografia de Francis. Ele queria ser bailarino quando jovem, mas ele foi reprovado no concurso para estudar na Escola de Dança da Ópera de Paris. Então, ele decidiu se tornar perfumista, afinal, desde os 13 anos, ele se interessava por fazer perfumes. A relevância da Maison Francis Kourtian é tamanha, que hoje ela faz parte da holding francesa LVMH, que detém marcas como Louis Vuitton, Tiffany e Moët Chandon. Bom, voltando para o perfume Baccarat Rouge de 540, para quem ficou curioso sobre como é a fragrância, ele tem notas florais amadeiradas, jasmin e açafrão. São apenas 7 ingredientes, enquanto a maioria dos perfumes tem em torno de 20. E um frasco de 200 ml custa a bagatela de mais de 6 mil reais. Claro que o preço não se justifica somente pelos ingredientes, mas também pelo Francis, que é um verdadeiro artista, e pelo frasco Baccarat, né? Não tive ainda a oportunidade de sentir o perfume, ainda, mas eu confesso que eu estou louca para provar. Olha, um grande beijo, tchau! A gente, ultimamente, tem descoberto diversas pessoas, diversas bloggers na internet, que fazem receitas rápidas e práticas. E eu estou adorando compartilhar isso com o público, porque as receitas, elas simplesmente bombam quando a gente posta. A gente coloca ela agora, daqui a uma hora tem mais de mil visualizações. Então, eu acho que a fórmula funciona. As pessoas gostam de ver as receitas em pouco tempo. E eu vou trazer hoje uma para vocês, deliciosa, feita com berinjela. Uma entrada de berinjela, muito deliciosa e rápida, que se faz com apenas 3 ingredientes. Descasque a berinjela, assim, do jeito que eu mostro no vídeo. Corte em fatias bem finas, deixe de molho sobre o sal por 10 minutos e depois lave. Quebre um ovo e misture sal e pimenta a gosto. Separe farinha de rosca, molhe a berinjela no ovo, mergulhe na farinha de rosca e frite. Pique um tomate em rodelas e depois em palitos. Corte algumas folhas de alface ao meio. Amasse dois dentes de alho. Pique um pouco de dill. Misture com iogurte ou creme de leite. Coloque sal e pimenta do reino. Espalhe o molho sobre a berinjela da frita. Coloque o alface, o tomate e enrole. Nosso programa conta com o patrocínio das Espirras Dosa. Uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Mas como o programa de hoje é sobre muitas viagens, Davi Kumbruyan também vai nos falar sobre um site que fará com que você possa marcar os seus lugares favoritos de viagens nele e compartilhar essa experiência com outros viajantes. Um armênio desenvolveu esse site e hoje o Davi vai falar dele para nós. Davi, conta para mim porque eu tenho muita experiência de viagem que eu quero compartilhar ali. Será que a gente ganha milhagem por local compartilhado? Vamos dar essa ideia para eles. Valeu, Bartine. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Davi Kumbruyan. E nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação da Armínia, eu vou trazer para vocês hoje uma plataforma incrível de viagens que te ajuda a descobrir lugares muito interessantes e compartilhar experiências pessoais. Essa plataforma permite você fazer apontamentos de viagem no mapa. Então você abre essa plataforma, pode ver um mapa do mundo com várias cidades ali pontuadas, onde você consegue poder dar sugestões memoráveis, criar coleções. É basicamente um grande planejador de viagens, um compilador de listas pessoais com guias, experiências e recomendações. Eu estou falando da Memopim, uma empresa fundada lá na Armênia por Karen Vardazarian e por Alexander Amirbekian. Eu estou falando da Memopim. Eles já trabalharam na PixArt, que eu já falei aqui, em outras startups e empresas de TI lá da Armênia. E decidiram projetar a plataforma Memopim do zero porque eles amavam viajar. E o objetivo da Memopim foi justamente conectar experiências às pessoas que viajam. Por exemplo, se eu estivesse em uma cidade e descobri lugares muito interessantes e eu quero compartilhar essas informações e impressões com meus amigos que também vão viajar essa cidade, essa plataforma possibilita que eu coloque tudo isso lá e as pessoas possam visualizar, aprender e se planejar para uma viagem. Com o tempo, eles perceberam que o público-alvo não era só os entusiastas de viagens, mas também empresas profissionais. Por exemplo, hotéis que podem usar esses conhecimentos como uma ferramenta para tornar a estadia dos hóspedes mais emocionantes e uma experiência melhor. Ou, por exemplo, restaurantes ou, por exemplo, agências de turismo que podem se organizar ali de maneira mais emocionante, de maneira mais direcionada e pessoal. Eu também, quanto de mensagem que eu recebo de pessoas que estão indo viajar para algum lugar que eu já fui perguntando, Davi, me conta as histórias do lugar que você foi, os contatos, onde você ficou hospedado, quais foram os melhores restaurantes, os museus, os passeios. E eu sempre falo, mas nesse aplicativo você consegue colocar tudo ali e compartilhar com as pessoas. E as pessoas mesmo, mesmo que não te conhecem, vão poder ver as suas experiências ali. O que pode ajudar muito as pessoas a terem uma experiência em diferentes contextos. Com esse aplicativo fica tudo mais fácil, porque as informações já vão estar lá. E diferente do Google ou do TripAdvisor ou outras plataformas de avaliações turísticas, o Memopim é uma plataforma bem humana, com experiências reais, completas, bem detalhadas e atualizadas. Então, por exemplo, se você está indo fazer uma viagem em família, você consegue ver ali comentários e experiências de pessoas que foram viajar em família. Se você está indo, por exemplo, numa viagem romântica de casal, você pode ver ali experiências de pessoas que foram em casal. Se você tem criança pequeno, se você tem algum animal, se você tem alguma... Você consegue ver as experiências voltadas para exatamente o contexto que você está inserido. Hoje, a Memopim está disponível numa versão web, então você consegue acessar a Memopim pelo seu computador, pelo site ou no celular. E eles estão desenvolvendo um aplicativo móvel e trabalhando também bastante para integrar alguns sistemas de inteligência artificial. Como, por exemplo, incluir o chat GPT, que eu já falei aqui no programa, dentro da plataforma, fornecendo sugestões personalizadas e dicas sobre novos locais. Hoje você consegue perguntar o que você quiser para essas IAs e eles estão integrando isso dentro do aplicativo e da plataforma deles. O principal objetivo hoje é trazer as pessoas para a plataforma, é construir um banco de dados de experiências e também ajudar pessoas ali a encontrarem experiências, histórias e ajudar as pessoas a se planejarem para viagens. Eu amei a ideia, já vou dedicar uma tarde minha para acessar essa plataforma, colocar as experiências que eu tive nas viagens que eu quis e o Conexão Armênia adora ver essas ideias brilhantes armênias se destacando aí pelo mundo. Meus parabéns para a empresa Memopim, hoje esse quadro infelizmente fica por aqui, mas fica ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores. Eu vejo vocês, batiques a todos! Nós gostaríamos de lembrar que você pode associar a sua marca ao Conexão Armênia, sim, fazendo propagandas no nosso programa. Existe uma plataforma que cria a sua imagem e se você já tiver alguma propaganda pronta, traga a sua marca para se unir a quem merece. Conexão Armênia é veiculada em mais de 300 canais de televisão pelo Brasil, através do YouTube e até mesmo em Portugal e na África. Então, traga a sua marca, anuncie no Conexão Armênia e ajude a gente a poder cada vez mais divulgar assuntos sobre a Armênia. Bom, mais um programa chegou ao fim. Conexão Armênia não é apenas um programa de TV e nem apenas um programa de YouTube. Você pode ver ele nas duas plataformas, através da rede Conectv ou através do YouTube do Conexão Armênia. Você pode revê-lo a qualquer momento. Mais um programa chegou ao fim. Deixe a sua notificação, dê o like e compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre este programa. Vou deixar vocês com este lindo vídeo que vai te emocionar. Foi uma comemoração super bonita que aconteceu semana passada de Armênios para o mundo. Até daqui 15 dias, Kixer Pari. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.